A gente fica muito tempo gastando, pensando no futuro o que vai acontecer, pensando no passado o que aconteceu. Ah, mas aquela pessoa que me falou aquilo, ah, mas aquele cara me atrapalhou, ah, mas e será que amanhã eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer? Será que no ano que vem eu vou estar empregado? Será que no ano que vem eu vou estar trabalhando? Será que daqui a três anos a minha empresa vai existir? Foco hoje. Foca agora. Foca agora.